Esta é a altura em metros da estátua do Hashirama em Naruto Shippuden. A estátua gigante de Hashirama Senju faz o Suzano parecer muito pequeno em Naruto Shippuden, mas qual a altura daquele gigante em metros? A altura em metros da estátua do Hashirama. Se você quiser ignorar todos os cálculos matemáticos, então já te adiantamos que a altura da estátua sentada é 1500 metros. Quando ela está em pé, a altura é de 2581 metros. Agora caso você queira conferir toda a matemática para chegarmos neste número, basta conferir os cálculos abaixo, que foram todos criados por um fã do fandom de Naruto. O cálculo dos gigantes de Naruto O cálculo começa usando como base o Suzano perfeito de Madaro Shihara. O cristal na cabeça do Suzano é onde Madaro Shihara está elevando em consideração que Madaro Shihara tem 1,79 centímetros, logo o cristal tem 9,68 centímetros. Com esses dados em mãos, nós podemos medir a altura de todo o Suzano. No segundo cálculo, o Suzano o completo tem incríveis 651,78 metros. Enquanto isso, a sua espada tem 500,13 metros. Agora, para o terceiro cálculo, precisamos apenas da altura do Hashirama Senju e do seu Mokujin. A altura do Hashirama Senju é 1,85 centímetros. Já a cabeça do Mokujin tem 23,12 metros. Agora finalmente podemos ir ao que interessa. A cabeça do Mokujin tem 23 metros. Enquanto isso, a cabeça do Buda tem 146 metros, e a mão do gigante tem 139 metros. Apenas sentado, Shin Senju tem 1,500 metros, ou seja, 1,5 quilômetro. Usando como base a altura da cabeça da estátua, Shin Senju em pé tem 2,581 metros, ou seja, 2,5 quilômetros. E aí você? Você é e-mail? Já pensou em viver do Instagram? Sim! Se você não sabia, dá pra ganhar dinheiro no Instagram. Quem não tem o sonho de viver em casa, só trabalhando com a internet, e ganhar dinheiro no seu conforto? Então é isso que esse curso lhe proporciona. Claro, eu tô falando do curso de viver do Instagram. Se você ainda não conhece ele, você tá aprendendo uma grande oportunidade. Só pra te mostrar que o curso é bom mesmo, em pouco tempo, o dono dele é o Peter do iNerd. Claro, você já conheceu o Peter, ele tá em todo lugar na internet. Tudo que ele faz é um grande sucesso. O cara parece ter uma fórmula mágica na internet. Então, se você quer mesmo aprender a ganhar dinheiro com o Instagram, viver na internet no conforto da sua casa, você tem que conhecer esse curso. Viver do Instagram. Tô deixando um link aqui embaixo na descrição. Então, corre lá, clica nesse link e aproveite. Aprenda a ganhar dinheiro com o Instagram do conforto da sua casa. E viva a vida que você sempre quis. E viva a vida que você quer. E viva a vida que você quer.